Música Depois da Bienal do Vazio em 2008 e da polêmica dos urubus do artista Nuno Ramos em 2010 a 30ª Bienal de São Paulo chega a ser cada de expectativas a começar pelo título do evento, A Iminência das Poéticas que segundo o curador venezuelano Luiz Pérez Oramas não é um tema, mas um motivo Para evitar maiores explicações, basta dizer que o curador espera que cada visitante se sinta participando de uma grande experiência sensorial Outro dado curioso é que 45% dos 111 artistas participantes são latino-americanos Luiz Pérez Oramas garante que não se trata de ufanismo ou reserva de mercado mas sim uma constatação de que a arte latino-americana passa por um momento de extraordinária efervescência Nada mais natural que ela seja vista e até descoberta na principal cidade do continente O grande artista brasileiro presente na 30ª Bienal de São Paulo é o sergipano Arthur Bispo do Rosário Morto em 1989, ele viveu 50 de seus 80 anos internado na colônia psiquiátrica Juliano Moreira, no Rio de Janeiro Dono de uma obra que desafia classificações Bispo do Rosário colocou em debate as relações entre o fazer artístico e sanidade mental Há quem questione se o trabalho de Arthur Bispo do Rosário é realmente arte Para colocar mais lenha nessa polêmica Ele atualmente é motivo de uma exposição no tradicionalíssimo Museu Victoria & Albert de Londres A fotografia também ocupa um grande espaço na mostra Aqui, no terceiro andar do prédio da Bienal pode-se ver o atlas humano do alemão August Sander O homerotismo do brasileiro Alair Gomes O estilo das ruas visto pelo holandês Hans Eichbom O voieirismo do americano Mark Morrisrow E as polaroides paranoicas do alemão Host Admeist Uma coleção que com certeza vai provocar um diálogo entre as velhas imagens analógicas e a atual compulsão digital promovida pelos aplicativos dos smartphones Ao contrário da edição anterior, que era um pouco claustrofóbica e desconjuntada a 30ª Bienal tem o maior senso de conjunto Em vez da costumeira organização por países as obras foram agrupadas de acordo com similaridades estéticas ou inspiracionais É a tal da iminência das poéticas É claro que vai haver muito discurso e discussões Afinal, tudo isso é arte contemporânea E quanto mais barulho, melhor